A gente vai saber agora como é que é feito a alimentação do gado que fica em confinamento durante esse período de seca. A repórter Beatriz Mendes e o repórter cinematográfico Fábio Costa foram atrás de uma história bastante interessante e que nos contam agora. Quando o verão chega, uma das principais preocupações do pecuarista é sobre a alimentação do gado, já que durante a seca, que acontece principalmente de julho a setembro, os pastos diminuem os valores nutritivos, podendo causar prejuízos na produção. E uma das opções para continuar a engorda do rebanho e não perder o valor de mercado é o confinamento. O confinamento é uma estratégia que nós utilizamos na pecuária para além de você ter o maior desfrute dos animais do rebanho que a fazenda tem no ano, você consegue pegar o melhor preço do valor comercial. Nós temos valor agregado na carne e também explorar uma época do ano que muita gente não tem carne de qualidade e nem tem ganhos de peso satisfatórios dentro da fazenda, a gente consegue no confinamento. E olha que não precisa de um espaço muito grande para utilizar essa técnica. Tudo depende do espaço do coxo e a quantidade de alimento que o pecuarista consegue produzir. Você tem que casar os tripés da propriedade. Se a propriedade é uma propriedade que tem alto índice de tecnologia, você produz uma lavoura, você quer intensificar, numa área de menos de meio hectare nós trabalhamos com até 300 animais. É muito comum que na época seca do ano o gado tenha uma perca de peso e também queda na produção de leite. E é por isso que o confinamento é importante, já que o produtor precisa se preparar com antecedência para ter alimento para o gado nessa época do ano. E as opções para alimentação do rebanho são inúmeras. O produtor só precisa escolher a melhor que se encaixa no sistema de produção da propriedade. Hoje aqui na fazenda Rarissa nós trabalhamos com a produção de silagem de milho, porém dentro do sistema você pode estar integralizando o capim elefante, você pode o anapier, a cana com uréia, você tem vários outros subtipos de alimentos que você pode fazer. Existe também o confinamento a seco, feito com grão e núcleo. Na nossa região ele é um pouco mais dificultoso pelo acesso do grão, mas também é uma opção. E como o gado gasta pouca energia no confinamento, isso resulta em um ganho de peso maior. Alexandre conta que na propriedade os animais chegam a comer cerca de 30 quilos de silagem por dia. Na verdade o grande pulo do confinamento está atrelado à parte nutricional do animal, onde você teria um ganho estacionado na seca pela pastagem de péssima qualidade, estourando de 400 a 600 gramas dias suplementado. Hoje aqui nós trabalhamos com a inclusão da dieta proteica, uma dieta densada, onde nós passamos de 1,4 kg a 150 dias. Isso totalizando, dependendo do prazo de confinamento, até 5 arrobas num período de 100 dias. Ainda segundo Alexandre, no confinamento, o gado tem uma alta ingestão de proteína e até uma forragem de alta qualidade, o que não seria possível com a pastagem. Mas tudo isso não acontece do dia para a noite. É preciso se preparar. O produtor tem que estar ligado a uma boa produção da parte da lavoura, que seria o condicionamento de uma lavoura de milho, para poder estar fazendo a silagem, numa compra interessante, antecipada, de insumos, para poder viabilizar o custo, porque o confinamento tem um alto custo, e esse alto custo está atrelado a todo o sistema de produção. Até mesmo a recria pode ser atrelada com o confinamento para ter um maior retorno financeiro. Aqui nessa propriedade, na Fazenda Rariça, é que a recria é feita num sistema de arrendamento. Como a propriedade é pequena, nós trazemos os animais acima de 11 arrobas para cá, eles são suplementados com uma pastagem que já foi integralizada a adubo, já foi feita a correção, e isso nós temos uma recria forçada da parte de ganho de peso acelerado até as 14 arrobas, que são os animais que às vezes entram para o confinamento, e também os animais que ficam a pasto. Então você consegue atrelar um maior ganho de peso, sendo que você investe na fazenda. Segundo Alexandre, mesmo com a baixa produção de massa verde da pastagem, ou seja, ela não produz nutrientes suficientes para a alimentação do rebanho, por conta da umidade, é possível aumentar a lotação dentro da pastagem, desde que haja muito investimento. Assim como o lavourista, ele investe o dinheiro com adubo, com correção para produzir uma soja com maior potencial, ele tem que fazer isso na pastagem, se preparando, fazendo pastejos de ferido dentro da fazenda, observando a parte de limpeza, a parte de divisão de pasto, assim você consegue aumentar a sua taxa de lotação.